Música Olha, o Burrego, o Mazinho, Chocolate e Esquerdinha Mazinho, pelas informações, ele tentou pegar você, e aí, o que você fez? Ele me tentou pegar, e na hora que ele tentou me pegar, eu dei meus pulos, me apatulei com ele E na hora que eu me apatulei com ele, os caras ajudaram a pegar Aí não tem essa não, vamos meter no rei, vamos deixar pronto Enquanto ele não morrer, a gente tá futucando Aí a gente não sabia o quanto deu não, mas ainda deu 158 ainda Deu 158? 158 Você chegou da quanto, hein, Burrego? Perdi a soma, isso, eu perdi a soma Só que eu tenho a soma mesmo, foi um anjá em cima do bobo e pronto Em cima do bobo, 10? É, em cima do bobo, só 10 mesmo, só pra se tocar mesmo A gente saiu no pavilhão só, nem deixou o cara morrer, só que ele era covarde Então pronto, baixamos no rei, ia ter se considerado no pavilhão da gente O pavilhão da gente só mora cara homem Ele queria se considerar, então pronto, baixamos no rei mesmo, e essa mesmo Chocolate, você lembra quantas peixeiradas você deu? Se lembro, a real é essa, não se lembro não Tem nenhuma ideia? Tenho, não tenho 1058, quanto você acha que tocou pra você? Não sei, isso foi um bocado lá Mais de 10, menos de 10? Eu acho que foi mais, isso aí E você esquerdinha? Acho que isso aí, umas 40, acho, né Fora as pedradas na cabeça pra esmagalhar logo o crânio Vocês tiraram o olho dele? Como foi? Foi eu que tirei o olho dele Na hora que eu peguei, na hora que ele caiu no chão Enfiei a faca no olho, arranquei o olho e fiquei furando dentro do outro Pra ele não chegar no inferno, não enxergar lá Arranquei o olho e terminei, botei no do bojo e dei descarga O olho? O olho, botei no do bojo e dei descarga Desceu de cabeça abaixo O intéperei roupa chá, mas não achou mais não Quem vai comer o olho dele é o rato Já era pra ter morrido há muito tempo Acaba de peia, covarde O jeito que ele matou o outro na covardia, morreu também do mesmo jeito Ele tava nada mais pegar a gente, tava tudo no castigo Pra ele ir procurando fé, tava nada mais pegar a gente Foi quando o rapaz foi no banheiro Ele pegou a faca e deu em cima do rapaz Se o rapaz não fosse tão rápido Ele tinha vacilado, que não deveria uma pregada aqui também Pegou só de raspão Deu pro meu espelho, pegou só de raspão Agora me diga uma coisa, vocês estão arrependidos? Eu não tô arrependido do que fiz com ele Não, que se eu pudesse ter matado ele mais cedo Eu tivesse que pudesse matar ele mais cedo O outro tempo dele Agora não matei Porque eu não consegui chegar perto dele Nem um minuto Eu via ele, podia estar de grado Falava com ele Mas chegou o dia de se cruzar Eu disse, no dia que eu cruzar com esse cara Eu vou arrancar mesmo o oi dele Eu vou furar o outro Pra ele chegar no inferno e nem chegar Do jeito que ele arrancou o oi de sair da costela Eu arranquei os dele também Olha, vamos conversar aqui com o diretor do presídio O Major Reinaldo Mais um crime aqui no interior da colônia penal Doutor João Chaves É, realmente São coisas que a gente Que ocorrem De imediato, né A gente não espera realmente acontecer o crime Entretanto Entre eles A qualquer momento Pode a gente ter essa surpresa Major, o corpo foi levado pelo ITEP O que vai acontecer agora com os quatro? É, o ITEP foi solicitado O ITEP foi solicitado E convidamos também a delegada Da área Para fazer o fragante Dos quatro que cometeram o homicídio Com imagens de Paulo Gomes Apoio técnico Francisco Câmara Gil Somora Para o Patrulha Policial